Oi, oi! Eu, pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo, e hoje pessoal está aqui junto com o Kawan Oi, gente! Tudo bom? E junto com o Jean Oi, gente! E hoje nós estamos aqui para jogar um jogo de tabuleiro na partida Eu explico melhor para vocês como funciona, mas já deixa o seu like e vamos lá Gente, vai começar aqui, então está carregando o nosso tabuleiro, está saindo Eita, meu Deus! E eu acho que era só aquela carreira Não, o negócio aqui é... Então, o Cauã e o Giois nunca jogaram Então eu vou explicando pra eles Mas é basicamente tabuleiro Você vai jogando o dado E você vai tendo nas casinhas Que vai ter desafio, essas coisas Também tem umas lojinhas que você pode comprar coisas Pra atrapalhar o amiguinho Então é isso, gente Gente, que legal a animação Meu Deus, que que é isso, olha eu Que legal a animação das tuas A minha animação de pássaro Hoje, por que o Giois começa e não eu? Ah, porque eu sou lindo Ah, claro Ah, claro Ó, foi sete, hein Foi sete Eita Já começou Ah, não Um beijão pra vocês, um beijão Tá, eu rolei um nove Onde é que eu parei? Não parei nada Olha que legal Quer ver que vai passar de mim? É claro Se eu tiver mais que você, eu vou passar de você Eu tô falando que os últimos serão os primeiros Tá, agora é a rodada de eventos Que daí O que você rolar Ah, você vai rolar duplo Por exemplo, se você rolar cinco Você vai rolar, tipo, o dobro Dez É, por causa de dez Nossa Nove, dezoito Dezoito, nossa Dezoito, eita Ah, eu vou pra lojinha Tá, eu vou Ele vai fazer um negócio aqui Eu posso ter sorte ou não Eu vou voltar Não Você vai voltar dois coisinhos pra trás Dois azuis Então Vinte e dois O quê? Não, Cauã Não Ah, não, Cauã Sério, sai do vídeo Nossa, gente Eu tô lá atrás Não dá nem pra ver Eu Gente, vamos lá Então, que agora é vir ninguém O que que é mesmo? Ah, é Aqueles que são Meu negocinho? Vai sair essas paredes vermelhas Ai, meu Deus É tipo TNT, bro Ai, que medo Ai, que medo Ai, olé Ai, olé Foi na loja do mestre Eu já perdi Sai daqui, Cauã Sai daqui, Cauã Caião, caião, caião Não, tá sendo seu Caiu Caiu Muito profissional, gente Com licença Com licença Agora eu estou rica Cinco Nossa, que legal Que de saúde, né? Que legal Como vocês podem ver Esse jogo, ele me ama Eu compro até server VIP E Não, sério Tá olhando pro seu inventário Que você tá olhando, Natasha Será que tem o saco da Natasha? E eu vou Ah, mas eu vou Que isso? Ah, ô, galera Ela vai o quê? Ah, não Que ódio, mano Ela laçou o Cauã Mas não deu certo Tá muito longe Gastei meu laço à toa Tirei logo o onze Ah, minigame de novo? Minigame de novo? É, é minigame de novo Sai daqui, gente Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai, que medo Sai, Cauã 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 Uai, eu disse Que eu ia ganhar É, eu disse Enquanto isso lá atrás do jogo. Nossa senhora, meu Deus. Não, gente, ainda vai ter volta, eu tô falando pra vocês, eu ainda vou passar de vocês dois. Ah, não, o que que é? Não, vai sair na morte. Eita! Eu vou ficar um turno. Dois turnos sem jogar. Nossa. Gente, a Natasha é muito azarada. É verdade. Vai lá, Cauã. Tomara que volte 10 casas. Tá todo mundo tirando 7. Vou tirar moeda. É verdade. Moedinhas, moedinhas. Moedinhas é sempre bom. Vai, Juana. Sete de novo, sete de novo. Cai nesse stop ali. Mochila, 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 eu sou a mochila. Nem eu não sei o que é isso. Ai, gente, eu só queria estar onde vocês estão, mas o jogo não gosta de mim. Nossa, a Natasha tá lá. Gente, não. O jeito é ser um duplo roll e a Natasha tirar vários seis. Quer ver que eu vou cair na banana, hein? Caiu. Desliza. Gente, eu tenho tanto azar na minha vida. Que isso, Cauã. Que louco. Tirei nada. Quatro. Agora a gente tá tirando menos. É, pra eu poder alcançar vocês, pelo menos isso. Ó, os jogadores vão visitar uma. Barry's Black Market. É mercado negro? É. Ah, mas eu vou comprar isso daqui. Comprei. Saí com alga no bolso, não digo que é. Só os espíritos sabem. Ó, agora eu arrasei, meus amores. Um beijão pra vocês. Ah, não. Meu Deus. Nois. Paro lá no mercado negro. Ah. Porque agora eu vou comprar. Você é igualzinho esse dono aí do mercado. Dragão. Mole. Brincadeira. Brincadeira nada, tá ganhando. Olha, ele tá assistindo, ele tá jogando Roblox. Verdade, eu tô reparando também. Tem uma foto da namorada dele. Parece a Vitória Manilou. Ó, a borrota de novo, meus amores. Beijão. Que diabo é isso? Ah, não, mano. Ah, escolher música. Ei. Eu achei uma... De novo? Meu Deus. Gente, um beijão pra vocês. Eu fui lá pra lá. Eu tô sendo injustiçada nesse vídeo, gente. Esse jogo aqui... Eu vou denunciar esse jogo, sério. Tô muito chateada. O quê? De novo? De novo, gente. Não, a Natasha tá sendo injustiçada mesmo. Coitada. Que azar é esse? Eu vou chorar muito. Ai, gente. Eu só... Eu nunca mais vi minha skin. Tô vendo só os dois aqui. Puxou. Ele puxou, gente. Eu não acredito. Nojento, velho. Tirulirulinho. Pianinho. Ai, olé. Ai, olé. Quero calar e estou olhando para o seu inventar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não. O que é isso? Não fico feliz por muito tempo, hein, Kawan. Não queria dizer nada. Kawan, eu não tô acreditando nisso. Ai, gente. Ele perdeu dois turnos porque ele morreu. Tchau, Kawan, vai atrás. Não importa. Pelo menos eu avancei mais que você. E que é isso aqui, meus amores? Ah, sim. Entendi. É, eu sou marav... Que isso? Maravara? Maravilhoso. Maravilhoso. Que que é isso? Ai, gente. Eu só queria jogar, sabe? A Natália no tijolo 55 e o Jean no 121. A Natália? Natália. Natália. Eu ouvi Natália. Ele falou Natália. Ele falou Natália. Eu disse Natália. Não, agora, agora, Kawan. Agora o Pantro vai revelar. A Natália, a Natália, a Natália, a Natália, a Natália. Eu falei Natália? Nada a verbo. A Natália vai jogar, será pelo menos dessa vez? Eu sei, eu sou... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Onde é que eu vou parar? Quase que caí no urubu também. No urubu? Não, é que esse urubu, ele faz você voltar pra trás. Quando caí no urubu também. Tadinho do urubu. Ai, eu vou embora, tchau. Vou pra luz. Você vai ficar duas rodadas sem jogar. Pelo menos eu tô aqui na frente. Pelo menos eu tô aqui na frente. É só isso que importa. 1, 2, 3, 4, 5. Que ódio! Era pra ter caído dessa cena. Estou em um reverse tile. Como assim reversa? É tipo, vai voltar pra ele e começar a ordem ao contrário. Eu acho que é isso. Então seria o Kawan, depois eu, depois você. Mas como não vai ter eu, vai ir pra você do mesmo jeito. Agora eu entendi. Que injustiça é? Ah não, o Kawan passou de mim, gente. Eu não tô acreditando nisso. Aqui ó, 10. Eu tô na sua frente por quê? O quê? 10? Um beijo. Ah não. Eu vou sair, ó. Não, gente, eu já tô chateada. Um beijo da Isa. Eu já tô chateada. Ganhei ainda a moeda, ó. O Kawan vai fazer alguma coisa comigo, gente. Ai meu Deus. Ai, não. Eita. Ah, Kawan, não. Atire em mim. Não, gente. O que é isso, gente? Atire em mim pra do bem. No entanto, o Jankoff está... Ai, tá vendo? Eu tô usando colete, meu amor. Isso. E eu perdi mais um turno. Nossa, o Gio vai ganhar sozinho daqui a pouco. Não, eu vou ganhar, gente. Eu tô lá atrás, mas eu vou ganhar. Eu vou, pelo menos, alcançar eles. Eu tô falando. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do mestre André. Ai, olé, olé. Foi na loja do mestre André. Que isso, Kawan? Me aguarde, Not Shy, que eu tô chegando. Vai escolher uma música aí. Escolhe uma música aí, Kawan. Canta a música. Chubirão, Dão, Dão. Chubirão, Dão, Dô. Finalmente. Yeeey. Depois de 5 mil anos, ninguém mandou usar o foguete. Não, mas... Ó. Tirou oito. Tirei um oito. Tá bom. Tá indo. Tá indo pra esquina do mercado negro. Ai, gente, sério. Eu tô muito triste. Eu nunca vou alcançar. Vai, Kawan. Vai, Kawan. Cai pra trás. O quê? Um nove. Tiro vida de freguete. Pega sete. Fim de semana. Tô volto vendo o que vai dar. Quase caiu no homem. Vai, visitar o Oxys. Hamlet. Não comprou nada. Eita. Bom saber. Bom, é bom mesmo. Ah, eu arrasei, meu amor. Ah, não. Lá vai. Um dez. Calma. Caiu na monstra. Pera, era pra ser onze, não era? Não. Nexi seis com quatro é dez. Chama. Agora sim é um onze, nega. Ai, nossa. Tá bom então. Ele vai passar de mim, gente. Acho que não. Eu tô sentindo que vai. Ai, finalmente eu. Que alegria poder jogar. Ah, sério isso? Mulher jogou agorinha. Sério isso que eu tirei um quatro. Ah, mas eu vou jogar duas vezes, né? É porque quando cai número igual, você joga duas vezes. Ah, é? Aham. Tipo, você vai tirar um dois com dois. É. Aham. Aham. Que que é isso, gente? A sincronia. Aham. Que que adianta eu jogar de novo e tirar um três? Eu acho que eu nunca fiquei tão brava. É. Vai cair no minigame. Será? Não. É, não. Onze, véi. Eita. Ah, o urubu. Ah, não. Caiu o urubu. Ah, não. Que que é isso? Foi pego por um corvo. Ah, é um corvo? Não. Ah. Bem feito, bem feito. Eu contratei aqui esse corvo, gente. E agora? O que que caiu vai rolar? Vai rolar um três. Um seis. Ah. Gente, eu vou perder. Eu vou perder. Vai cair no shopping. Abra. Mas eu não tenho dinheiro. Olha, gente, mas eu não tô tão longe se parar pra me sair. Eu só tô, tipo, uns sessenta blocos de distância. Só. Só isso. Mas imagina. Tô pertinho. Seis. Seis. Não, sete. Sete. O que que é? Ah, um grande nada. Parabéns. Parabéns. De novo rodar de evento. Não aguento mais. Ah, quero sim. Quero sim. Gamer caiu. Ai, rolou um seis. Ai, vai cair no coisa na TV. Mas calma, você tá perto de mim. Quase no minigame. Bem que eu podia tirar um seis. Né? Um seis. Natasha Panda. Ai. Nossa, eu vou jogar três vezes, eu acho. Ou não. Não sei. Três não, né? Tem apenas duas. Porque vai ser duplo de qualquer jeito. Tô na esperança, calma. Tô na esperança que eu tenho mais uma partida. Tem, mas... Eu falei, eu falei, eu falei. Não, mas você vai jogar duas, não três. Sem três, porque já... É verdade. Tá bom, eu sou em um set. Ela é um set, mas ela tá lá perto. Ela tá chegando, ela tá chegando perto. Eu tô sentindo. Perto da frente. Ó! Onde é que eu vou cair? Foi mais. Foi quatorze. Quatorze. Nossa, gente. Entrei na pirâmide. Nossa, o Ginha já tá no final. O Ginha vai ganhar. É, meus amores. Hoje o dia... Ele vai bem cair naquela seta de voltar. Ah, não. Um, dois, três. Pare! Pare! Ah, não. Pare o quê? Vai parar de jogar por quantas vezes? Um turno. Nossa, que ódio. Não, não. Saiu cinco. Quer ver que eu vou cair numa coisa ruim ainda? A Natasha tá no zinza. Vai cair no shopping. Olha lá. Não, não caí em nada. Ah, não caí no shopping. Mas eu não quero nada. Não tenho dinheiro. Ah, eu não quero que o G ganhe. Ai, rodar de evento. Será que... Como é que seja duplo? Duplo, duplo. Olha lá, um ou seis. Ah, não. Não, não, não. Não, por favor, por favor. Não, não, não. Se ele tirar um ou seis, ele vai... Ah, não. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Ah, vai perder um turno. Mas se ele jogar de novo, ele vai ganhar. Alguém mata ele. O outro não tem nenhuma coisa, nada. Rolou o sete. Ó. Ai, ai, ai. Sete, sete são 14,7, 21. Ó, ganhei dinheiro. Ó, agora você mata o G. Pelo menos eu não vou terminar pobre. Coitado, mata o G. Agora compra alguma coisa pra matar o G por cinco partidas. Mas não dá. Mas é só chegar mais perto. Mas eu tô longe. Calma, você não venha não com as suas ideias que não vai dar certo, meu amor. Beijão pra você. Não. Ai, gente, sério. Se o G ganhar, ele vai ganhar. Pô, não sabia. Sério? Tem que acertar. Que isso? Se eu tivesse caído naquele maior... Meu Deus, eu vou comprar alguma coisa. Ai, sou eu, sou eu, sou eu finalmente. Cinco, gente. Cinco. Eu já perdi as esperanças. Shopping de novo. Eu queria um shopping aqui no final pra mim comprar alguma coisa pra matar o Jean. Bora, espera só um minutinho pra você. Vai, Cauã. Vai, Cauã. Vai, Cauã. Eu confio no seu potencial. Ô, palhaçada. Ó. Não pare. Muito. Não pare, ó. Ai, não. Não é, não é. Ó. Ai. Que medo, que medo, que medo. Não. Já vai ganhar. Ele vai tirar um 2. 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 Já ganhei. Ah, não. Já ganhei. Porque eu sou o maior daqui. É, tem que aceitar, meu amor. Isso aqui foi roubado. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muita palhaçada. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal. Use meu star code PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. Eu ainda vou me vingar deles em algum momento. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Anjou. Tchau. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.